Salve Luthers, tá no ar o seu podcast que topa tudo por entretenimento, seja bem-vindo, seja bem-vindo, eu sou o Gabs e hoje esse programa tá tão bom, 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 porque elas estão de volta no hype, graças a Deus, esse momento nostálgico, a gente que é aqui mais 30, né, 30 anos e tal, que viu muito da Xuxa, das Paquitas, elas estão aqui, então recebam com muito carinho, Priscila e Kátia Epa, muito bem, obrigada, ué, 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 e aí, como vocês estão bem cansadas, é, imagina, mais feliz com a fase, né, quem mandou fazer um documentário desse, bombástico, que momento lindo, maravilhoso, é um momento de nostalgia, claro que tem muita polêmica, claro que tem muita histórias que a gente olha e fala, nossa, não é tão bom, né, mas tem muita coisa boa também, né, tem muita coisa boa, se não fosse tão bom, não estaria hoje, depois de 35 anos, sei lá, 35, né, fazendo sucesso, né, bombando, 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 nossa, e eles que lutam, e eles que lutam, vocês estão sentindo isso nas ruas, quando vocês vão nos lugares, o pessoal chamando vocês, tirando foto cada vez mais, muito, por onde a gente passa, é, a energia, o feedback do doc, tá sendo muito positivo, e também a gente tem acessado um público diferente, um público infantil, um público mais novo, que tá descobrindo as Paquitas, né, que tão se interessando pela nossa história, querendo saber quem é a Priscila Catuchita, quem é a Kátia Miúcha, quem é a Roberta Chiquitita, enfim, quem somos nós, né, quem são as Paquitas, né, de várias gerações, e, olha, por onde a gente passa, é muito carinho. É, muita selfie. É, verdade. Muita selfie. Muita selfie. É, porque, realmente, não tinha, né, era autógrafo no papel, né, da selfie. A gente era do autógrafo e da câmera fotográfica, né. Porque 24 pontos, só saía uma, o resto tremida, né. Com filme, é. Queimada. Queimada e tremida. A que você mais gostasse, é sempre queimada. É verdade. Mas o que vocês preferem, o autógrafo ou a selfie? Cara, hoje em dia a gente não dá, mas é muito raro a comparada. Mas a gente está falando das duas fases, da selfie e do autógrafo, qual que é mais fácil? Cara, eu acho que a selfie não é rápida, mas o autógrafo, né. Mas o autógrafo é um carinho, né. É um carinho. É uma coisa mais personalizada, você para pra escrever alguma coisa. Pergunta o nome. Exatamente. Eu curto o autógrafo ainda. Você é raiz. Eu sou raiz. Eu também gosto, mas hoje é porque é o mundo, né, como a Priscila falou, a gente está alcançando outras pessoas, outras pessoas que a gente diz, um público até mais jovem. Por quê? A gente já alcançou aquele público que tem a nossa idade, que está vendo o documentário, mas não tinha internet antes, né. Então, o que acontece? Esse público mais velho já conhecia. Agora, o público mais novo que agora tem a internet, que acessa bastante, que está ali, é o que está agora também. Tipo assim, o seu filho de 14 anos, sua filha de 8 anos que tem acesso, vão lá, vão pesquisar. Então, quer dizer, a gente está encontrando esse público novo. É bom, né. Então, olha o carinho. Eu posso ter o carinho do pai, da mãe, da tia, da avó, porque passou por aquilo naquela época, por osmose, porque não tinha internet. E agora, dos filhos, que estão super interessados, que show da Xuxa é esse, né. Sim, exatamente. Que show da Xuxa é esse. E realmente, assim, vou ser bem honesto com vocês, o documentário fez muito mais sucesso das Paquitas do que da Xuxa, porque eu acho que era um mundo que a gente queria conhecer ainda mais, se aprofundar, porque a Xuxa, muito, muito grande, meio que a gente mais ou menos sabia a história, mas foi legal entrar no mundo de vocês. Por exemplo, vocês, com 12 anos de idade, como foi entrar tão jovem, tão novas, assim, crianças, né, pra esse mundo mágico da Xuxa. É, a Brasileira não tem até mais nova, tá? Eu entrei com 9 anos de idade. Então, assim, é... Criança. Super criança, né, super inocente, uma pureza genuína, né, de criança. E eu tinha um sonho de estar ao lado da Xuxa, eu não tinha um sonho de ser famosa, de ganhar dinheiro, de trabalhar na Globo, não existia isso pra mim. Era estar ao lado da Xuxa, ser Paquita para ser amiga da Xuxa, pra estar ali todo dia, né, então, assim, eu me sinto muito privilegiada de ter tido o meu sonho realizado e de representar o sonho de milhares de meninas, porque foi uma... Eu sou de uma geração que toda menina sonhava em ser Paquita, né? E nós tivemos esse privilégio. A sorte, o privilégio. Não foram, né, foram 28 meninas. 29. 29, desculpa, mas aí pela América Latina também, juntando todo mundo. Então, você imagina um Brasil todo, América Latina como Argentina, Uruguai, Paraguai também, né? São os 29 brasileiros e ainda tiveram Paquitas Internacionais, né? Você imagina aí quantas meninas não quiseram, quantas meninas não mandaram cartinha, né? Porque hoje é e-mail ou se não, até uma mensagem, né? Então, quantas cartas não foram mandadas de uma menina só para tentar uma vaga? Então, a gente teve o privilégio e fizemos isso com muita honra, porque a gente sabia que se a gente, enfim, chegou naquele patamar ali, é porque a gente tinha que fazer aquilo muito bem, porque a gente amava. A nossa estrela brilhou naquele momento, não sei como, mas brilhou, porque a gente não sabe também, né? Porque tantas pessoas falam, mas ela é muito mais bonita que eu, sabe? Ela é assim... Porque você se compara. Sim, tem um monte de meninas. É, então, na época eu falava, cara, se a minha estrela brilhou, eu vou fazer isso com o melhor das minhas vontades para que isso aconteça, que isso, sabe? Jogue para o universo. Então, por isso que ninguém sabia o que passava ali, porque a gente amava o que fazia. A gente não passava por... Por mais que os pais da gente, né? Porque a gente era de menor, estava com a gente, mas a gente não passava tudo, né? Porque nem tudo ia lá para o pai. É, claro. Então, coisas que a gente só veio falar agora... Porque teve gente, né? Que falou, ué, mas seu pai não via? Sua mãe não ia com você? Não, a gente não chegava determinadas informações até eles, porque a gente sabia que se a gente falasse... Mas ela ia tirar a gente, né? Ia chegar lá, ia ter, ah, por que está acontecendo isso? Então, a gente ficava quieta. Não queria perder o sonho, né? Claro que não, né? Realmente, aquilo era a parte da nossa vida, de um sonho, né? Que a gente estava vivendo ali, acordada, muito felizes, com muita entrega, com muita dedicação, como a Cátia falou, a gente sempre amou o que a gente fazia, né? A gente ama até hoje. Eu costumo dizer que ser paquita é o meu ofício mais lindo, porque hoje eu tenho uma outra profissão, mas assim, eu me orgulho muito dessa profissão de paquita, né? Eu sempre me dediquei muito. E com o documentário, as pessoas estão realmente podendo conhecer os dois lados, né? Coisas que a gente nunca falou, a gente ficou 29 anos para ter uma conversa em relação a um assunto específico, que depois acredito que você vai abordar. Mas assim, é muito gratificante tudo, né, Cátia? É verdade. E olha só, uma curiosidade, até está no meu livro, eu tenho um livro que eu trouxe para você. Opa! É, que a minha vida é um show, eu já trabalhava, né, no mundo artístico, já, enfim, destilava, já fazia foto, desde cinco anos já estava nesse mundo. Antes de entrar para a Xuxa, eu já fazia os trapalhões, fazia jubilula, já tinha uns negocinhos aí, né? Só que aí, quando eu estava fazendo teste, eu fui a que mais fiz teste, foi dez meses de teste. Persistente! Persistente! Nossa! Querer, poder e conseguir! Dez meses não ganha nada. Não ganha nada, um teste não ganha um centavo, é só ter um lanchinho. Um lanchinho com a bebida, e a experiência, de estar com a Xuxa. É, na realidade, eu fui a que mais fiz teste sem roupa, ali, né, pulando, porque a Marlene falou que ela me queria ali, que um dia eu ia entrar, porque senão ela já tinha me cortado, né? E a gente, na verdade, já olhava a Cátia, né, assim, eu já era Paquita, a gente já olhava a Cátia como uma Paquita, né? Porque a gente já tinha amizade, ela já ficava com a gente no camarim, tudo isso. E aí, o que acontece? Me chamaram pra fazer teste Angeli Cat, né? E eu fui lá fazer, foi um dia o teste, assim, dança, vem aqui, vai ali, não sei o quê, como eu já participava lá, eu já tinha todo o esquema, né? Aí passei, ligaram pra minha mãe no outro dia, dizendo que eu tinha passado. Aí eu falei, não, mãe, você não conta pra ninguém, porque eu quero ser Paquita, eu não quero ser Angeli Cat, eu só fui lá porque você falou que eu tinha que ir, sabe aquela coisa? Sabe aquela mãe? Vai, vai lá. Agarra oportunidade. Agarra oportunidade, vai que você tá lá, né? Vai que não entra lá, entra aqui. Aí eu falei, não, mãe, você não fala pra ninguém, se você contar pra alguém, eu vou ficar chateada, eu quero ser Paquita. E foi isso que, né? Tipo assim, eu não contei pra ninguém, ela também não contou, continuei indo no programa, mas um dia eu entrei. E deu certo. E deu certo. Então, quer dizer, você imagina, né? Se eu disser isso do meu sonho, foi o que a Priscila falou, era um sonho, era estar perto da Xuxa. Não era porque eu queria aparecer na televisão. Lógico, tudo vinha ali junto, mas o nosso esquema era estar perto da rainha, né? O objetivo era esse, né? Estar perto da Xuxa. Não era nada artisticamente, né? Monetário. Não, não, até porque com nove anos isso não passava na nossa cabeça, né? Era uma coisa... Já era persistente desde pequenininha. Sim, já era focado, já tinha um foco. E assim, dinheiro, ok. Dinheiro todo mundo tem que receber, é um trabalho que você está trabalhando. A gente ganhava, me lembro, minha carteira foi assinada pela Globo em 88, Cruzeiro. Caraca. Tem até na internet. Aí quer dizer, você tira os zeros hoje em dia, que todo mundo fala, mas quanto é que era? Você ganhava 17 mil? Falei, não, gente, tira todos os zeros. E era outra moeda, não dá nem para a gente converter para a moeda atual, é outro momento. E quem tomava conta era minha mãe, porque eu também não podia, porque eu era criança. Então, acabava que o dinheiro ia para casa, né? Para alimentação, dentro de casa, aí fez sustentação, não faltava nada para a gente. Mas o dinheiro não era a gente que comandava. Mas tem a questão das estrelas mirins, né? Hoje em dia a gente teve o caso da Larissa Manoela, que foi ali no Fantástico, fala, nossa, meus pais fizeram isso comigo. Como era a administração dos seus pais? Vocês consideram que eles foram exemplares nisso, assim? Vocês ajudando dentro de casa, na administração do dinheiro? Então, na realidade, a Larissa Manoela, ela continuou e deixou os pais continuarem depois de ela estar já maior de idade. Sim. No meu caso, não. Eles só continuaram até eu chegar na fase, né? Até porque também a gente saiu de lá. É. Entendeu? Vocês assumiram a vida. É, e aí a gente foi assumir a vida. Então, não teve essa coisa. Mas não reclamo que minha mãe usou o dinheiro para fruto da família, porque se eu não estivesse ali também ajudando, como meu pai também estava ajudando, né? E minha mãe ficava mais na minha função, porque a gente, né? De leve, traz, fica lá, toma conta, né? Quer dizer, ela acabou deixando de trabalhar para estar comigo, né? Então, assim, isso seria mais que justo da minha pessoa, né? Ajudar. Ela foi uma funcionária, né? Sim. É, também. E cada uma teve uma história com os pais da administração. Meus pais sempre tiveram uma responsabilidade financeira muito grande, né? Sempre cuidaram das minhas finanças, do meu dinheiro, né? E eu sempre confiei muito neles. Hoje eles não estão mais aqui, mas eu me orgulho muito de tudo que eles fizeram por mim. Eu tive uma base muito sólida, né? Muito forte. E falando em dinheiro, assim, o meu primeiro salário, né? Com nove anos de idade. E a minha mãe falou, olha, o que você quer comprar com nove anos de idade? Você tem esse direito, né? Eu quero que você seja feliz. E eu falei assim, posso ir no shopping? Minha mãe, claro, vamos comprar o que você quiser. Roupa, brinquedo. Eu falei, eu quero gastar tudo em Barbie. E eu comprei tudo que eu queria de Barbie, sabe? As Barbies com o meu primeiro salário. Nossa, é uma boa lembrança de você, Cátia. Eu não lembro o meu primeiro salário que eu fiz. Até porque eu acho que eu já trabalhava e tudo já estava junto. Mas eu me lembro que eu falei pra minha mãe, já tá na hora de eu ter um carro, né? Aí eu já tinha 18. Fiz lá na frente. É. Não, eu falei, com 18 anos a gente ainda não tinha saída. Não era o primeiro salário, né? Não era o primeiro salário. Porque assim, tudo eu tinha. Eu fui emancipada com 11 anos pela minha mãe. Então assim, eu já tinha uma responsabilidade, já assinava o cheque, eu e ela, aquelas coisas todas. Cheque, promissória. Olha. E a gente se sentia importante. É. Sempre te cortar, eu lembro que na época a gente ganhava um talãozinho de tique de refeição. E como a gente era contratado da Globe e a gente era contratado da Xuxa Produções, a gente tinha dois talões de tique de refeição. Nossa. E o mais legal era você poder chamar todas as suas amigas e ir num fast food conhecido, pode falar o nome. Pode, claro. McDonald's. Não pode. Mentira. E chamar todos os outros. Não, Bob, Bob, vai. Não, eu lembro muito que eu ia... Girafa, girafa, vai. Não, bicha, girafa não existia. Porque a gente quer fazer propaganda. Fazendo todas as propagandas. Não, girafas não existia, não era esse tempo. Mas eu lembro que... Existia, sim. Girafa. Girafa existia, ela começou lá em Brasília, a girafa. Não, mas em 1980 e pouco. Quando eu era criança. Então, eu desconhecia. Você ia no McDonald's. É, eu no McDonald's ou no Bob's. É que cada cidade tem um, né? O Bob's é do Rio. É, mas ia muito no McDonald's. E eu lembro que eu pegava as minhas amigas e a gente ia para o McDonald's e eu falava, hoje é por minha conta. Então, a gente pedia tudo e a gente dividia tudo, compartilhava tudo, fazia aquela mesa. Sabia, eu me sentia tão importante de destacar aquele talão, né? E pagar para as minhas amigas, né? Isso era o... O auge. O bônus do meu trabalho, ué. E eu poderia... Quando você podia descansar. Isso. Aqui era raramente, tá? Mas assim, era algo que eu podia oferecer para as minhas amigas e eu me sentia muito importante, tá? De estar... Pois é, aí eu falei para a mamãe, né, mãe, eu vou comprar um carro, tá? Ah, tá bom, qual carro que você quer? Eu falei, é, não, cara, eu estou começando a dirigir, tem 18 anos, né? Estava tirando a casa. Eu já sabia dirigir desde os 14, para te falar a verdade. Eu tinha uma amiga... Você era avançada, né? É, não, mas é porque antigamente a gente aprendia as coisas mais cedo. Aí eu tenho uma amiga até hoje que até precisa... Mas não façam isso, gente. Só pode dirigir a partir dos 18 anos e com a carteira de habilitação. Pelo amor de Deus. Antigamente a gente, enfim, tinha algumas regras que eram bem quebradas. E aí, essa minha amiga é médica da Priscila agora, né? É a minha médica também, mas, enfim. Doutora William, vem aí. E aí, ela morava no interior e ela deu o carro, um gol do pai dela. Ela é um pouco mais velha que a gente. E aí, o pai dela deu para ela. E tinha essas coisas no interior, né? E aí, a gente começou a aprender lá no interior, lá da cidade dela, a dirigir. Mas, enfim, aí minha mãe falou assim, você não vai comprar um carro novo, porque o primeiro carro a gente sempre bate. Eu falei, é, mãe? Eu falei, é. Ela falou, vamos comprar uma Fiat Uno branca. Eu falei, mas tem que ser branca. Ah, branca, para dar sorte. Então, você tirou que carro branco dá sorte, mãe. Não dá sorte. É que é paz. É uma vibe positiva. Ela falou, meu primeiro carro foi branco, um Fusca branco. Eu falei, tá bom. Aí, a gente foi procurar e eu ganhei. Eu comprei um Uno daquele com volante desse tamanho, de parecer de ônibus, sabe? Que a luz acendia aqui, assim, ó. Sabe assim, tá? Era igual a de fininho, né? Era mais fininho. É, a marcha, aquela marcha maior, assim, né? Aí, eu comprei. Aí, minha mãe, tá, 18 anos, cheguei a carteira, né? E tal. Aí, comecei a dirigir o Uno. Minha, você acredita que eu falei, nossa, dirijo demais. Vou trocar o carro. Aí, eu fiz 18, essa, é, como é o nome daquele carro? É, Corsa. Sim. Lembra? Na época era uma febre, todo mundo queria um Corsa. Mas aquele bolinha? É, aquele Corsa pequenininho. Que ele tinha azul e vinho. Ah, é o nome. Aí, eu falei, não, agora tá na hora, já dirijo esse carro um tempo, quase um ano, vou trocar o carro. Você lembra, não, Marcela? Aí, eu comprei o Corsa. Eu lembro muito da Uno. É, a Uno Branca. Aí, eu comprei o Corsa. Aí, andei e não gostei do carro. Aí, eu lembra que o meu primeiro marido pegou pra abrir uma escola de... Autoescola. Uma autoescola. Aí, eu peguei um Fiesta. Mas a Cátia dirige bem, então. Aí, eu peguei um Fiesta Azul. Falei, ah, então, agora eu vou pegar esse. Zero. Peguei. Menino, a primeira saída com ganho, ele batia. Só que era zero. Não era branco também, né? Não era branco. É por conta disso. Não emanou energia positiva. Não, não. Não faltou. Não faltou fazer o Feng Shui. Não, aí, eu falei, ah, a boca da minha mãe. Falou, não pega carro zero. Mãe sabe das coisas. Exatamente. Tem que respeitar. Agora, eu vou fazer um pedido pra vocês, que eu não vou nem me atrever a pedir like, o pessoal se inscrever, né, Rúd? Porque vocês estão aqui, é aquela publi gratuita pro Eles Que Lutam. Então, olhe na câmera da verdade, peça um like pra mim, pra essa entrevista pro pessoal. Ah, entendi. É pra você, né? Ah, você que fez pra mim. Pra você também. Não, na sua página é pra mim. Ah, vai lá. Manda ver, manda ver. Vai lá. Vocês duas. Ah, junto, galera que estão nos assistindo. Por favor, vamos dar um like aí, seguindo Eles Que Lutam. E sigam a gente também, né, redes sociais, né? Isso, exatamente. Arroba oficial Priscila Couto, Priscila com dois L's. Então, meu cálcio Paganotti com C, vocês já me conhecem aí, né? E assim, ó, vocês que lutem, você vai pra... Se eu vou atrás mesmo, mentira, brincadeira. Dá joinha, deixa recado. Se tiver que falar alguma coisa que não gostou, fala mesmo pra gente saber. Ativa o sininho pra receber as notificações. Ó, pega as pessoas que ainda não estão seguindo lá, porque ele vai dar um carro aqui pra... Um, um, um no branco. Um no branco. Marca três pessoas, mas tem que seguir a minha Priscila aí. Dá um no branco. Tá um batido da Cátia. Não, é brincadeira, é brincadeira. Gente, ó, chamando a todos pra estar aqui com a gente sempre. Mesmo que a gente não estiver sempre aqui, mas que vocês estejam dando aquela força lá na nossa página também. Então, chama todo mundo, a galera, marca lá. Aliás, compartilhe a nossa conversa aqui. Bota no grupo, bota no grupo da família. Boa. Deixa o comentário. O grupo da família é bom. O grupo da família é bom. E é legal deixar um comentário. E aí, sabe o que é legal? Compartilhar e falar, olha o que elas falaram da Xuxa. Pronto. Isso. Você não fala mais nada. Fala mais nada. Fala, o que aconteceu? Aí vai todo mundo ter interesse. Olha o que elas falaram da Marlene. Pronto. Isso, gente. Não fala nada. Não é nem que vai falar bem ou mal, mas só deixa no ar. E o pessoal vai vir assistindo. É verdade. Ó, que bom. Gostei. Eles que lutem e a gente também. Exato. Já que entramos nesse tema, porque agora são os temas espinhosos e vocês que lutem também, né? Tá bom. Por quê? Ali no documentário, ali no Globoplay, tem o documentário da Xuxa, tem o documentário das Paquitas e foi retratado muito a Marlene Matos, quase que uma vilã, né? Nos dois documentários. Foi a visão que eu tive, assim. Você acha? Você acha? Eu acho que no principal... A Bruxa de Ceteu? Isso. Eu achei que eles pintaram, principalmente no documentário da Xuxa. No das Paquitas, eu acho que foi um pouco mais leve. Mas muita gente comentou que deu essa impressão da Marlene de ser a vilã. Pra vocês, ela era tudo isso mesmo? Conta um pouquinho da relação de vocês com a Marlene. Cara, assim, eu acho que a Marlene, ela comandava uma equipe muito grande. Ela era uma mulher, né? Olha, falou da Marlene. Deu um trovão aqui, gente. Pra vocês verem. Cuidado. Cuidado. Agora eu fiquei com medo. Ou é a nave da Xuxa que tá descendo também. E você sabia que eu era... A gente tinha o apelido, que eu acho que... Vou voltar na Marlene, mas eu escutei isso aí. A gente tinha o apelido. Cada um tinha o apelido. Catuxita, Petuxita, nananana. E aí... Tinha o apelido do apelido. Aí tinha o apelido do apelido. Que era ela, era top model, a Bruxa. Agora, calma, é que era. Por que que eu... O apelido era Bruxa? Por quê? Divinha. Eu não vou falar, porque eu não vou dar spoiler. Eu não tenho a mínima noção. Vocês sabem, hein, gente? Vai, vai. Tu consegue ainda? E essa risada... E essa risada tá na música Trim Fantasma da Xuxa. Sabe aquela risada? Boa, é? Ai, que terror! Não é efeito sonoro, é seu. Não, não, é a risada dela. Aí ficou a nossa bruxinha. E tá, Marlene? Ah, olha o caldeirão. Mas, enfim, eu acho assim que a Marlene, ela... Primeiro que o tempo era outro, né? Já começa por aí. O tempo era outro, a visão era outra, o esquema de tudo era outro. Eu acho que ela exagerou em algumas coisas, exagerou. Mas, se ela também não fosse tão incisiva, assim, né? Ela também não conseguiria certas coisas. Eu conheci a Marlene tanto, lá com o Paquita e lá, e conheci também a Marlene muito fora, né? Muito ali, final de semana, que tava de folga e tal. Então, eu sei que a Marlene tem os dois lados. Tudo que a gente contou no documentário é verdade. A gente não falou mentira, porque tem provas e se falasse, não seria uma, né? De repente, mentira, você conta por uma, não conta por todas. Então, assim, o que a gente falou foi o que acontecia realmente nos bastidores. Hoje, a história é essa, a gente pôde contar, a gente pôde se reunir pra falar com a Xuxa, pra ver realmente se ela sabia ou não, entendeu? O que que tinha acontecido, porque até hoje a gente não tinha conversado. Mas, também, vejo na Marlene uma outra pessoa que também me ajudou quando eu precisei. Mas, fora dali, tá? Fora do trabalho. Sim, como Marlene, uma amiga e tal, que viu dificuldades. Então, assim, não tenho que falar mal dela, eu tenho que falar a verdade. E essa é a verdade. E eu não tô chorando porque, né, Priscila, a gente fica chorando, lamentando, não. É só a verdade que chegou o momento de contar. Mas, eu sei que ela também não recebe, que eu também não receberia, né? Com tão bom agrado, mas é a verdade, você me desculpa, entendeu? Então, assim, sei que a Marlene também não é esse monstro todo, até porque ela já me ajudou. Mas, assim, não faz diferença nenhuma. A verdade é a verdade, entende? E você, Priscila, qual que é a sua versão também? É, eu acho que, realmente, houveram excessos, né? Dentro de excessos, tiveram erros e acertos, né? A gente não quis pintar ninguém como vilão. Até, assim, ouvindo você falar que essa sua percepção, né? Me faz refletir bastante. A gente realmente retratou aquilo que a gente passou. E a gente não estava ali para falar mal de A, B, falar mal da Xuxa, falar mal da Marlene. Enfim, eu sempre digo que a Xuxa e a Marlene são minhas ex-patroas. E eu vou sempre ter uma relação de respeito, de gratidão por ambas. Independente da história que eu vivi ali dentro. Mas, as pessoas, talvez, como você teve essa percepção de dizer, ah, vocês pintaram a Marlene como vilã. A gente não pintou ninguém como vilã. Não foi essa a intenção. A gente simplesmente falou o que a gente viveu. A nossa história, a nossa real história, né? Que, para muitos, era uma história desconhecida, né? No sentido do outro lado. As pessoas conheciam muito o lado do glamour, o lado da fama que era exposto. E hoje, a gente, realmente, depois de muitos anos, a gente teve essa oportunidade de estar com o documentário. De contar a nossa real história. É nossa, é o nosso direito. Ninguém está... Eu já ouvi algumas pessoas falando, ah, mimizentas, estão reclamando, estão querendo perdão. A gente não quer mudar nada. Até porque a gente não consegue mudar algo que já aconteceu. Está escrito, né? Que já foi vivido, né? Muito pelo contrário. Mas a gente pode ressignificar muita coisa. Coisas que não foram tão bacanas. Coisas que foram maravilhosas. A gente, hoje, tem um olhar diferenciado para tudo isso. Porque somos mulheres maduras. Com uma maturidade alcançada, né? E a gente espera alcançar muito mais com o passar dos anos. Mas, assim, realmente, eu, e acredito que todas as meninas, a gente não teve nenhuma intenção de falar mal de ninguém. De botar ninguém no posto de vilã. Jamais. A gente quis realmente ser fiel à nossa história. E a nossa história precisava ser contada. E ela está aí para todo mundo ter acesso e conhecimento. Não, maravilhoso o que vocês falaram. Só deixando claro aqui, que eu não falei... Vocês pintaram ela. O pessoal falou assim, que a linha editorial de documentários, tanto da Chia quanto da Paquitas, parece que era uma coisa para falar mal da Marlene. E não é isso. Vocês contaram a versão da história de vocês. A verdade, o que vocês viveram e sentiram, né? Inclusive, a gente sabe que a Marlene foi convidada e ela não quis participar. E a gente super respeita a decisão dela, né? Inclusive, também tiveram duas Paquitas que também não quiseram participar do documentário. E a gente super respeita e entende. Ninguém tem obrigação de querer falar ou se expor, né? Num documentário, que é algo que a gente sabe que vai ficar eternizado aí. Mas é a oportunidade que a gente tem de expor a nossa opinião, de expor a nossa história e a nossa verdade, né? Assim, é o que a gente viveu. Realmente, eu não vejo como um lamento, como uma reclamação. E sim, uma história muito vitoriosa, que a gente fez parte, que a gente se orgulha demais, sabe? Ser Paquita é algo muito importante para a gente e sempre será. E também, assim, eu acho que... Esse momento foi bom, porque a gente também precisava da resposta da Xuxa sobre a nossa saída. Você entende? Porque, querendo ou não, todo mundo se calou, foi viver a vida... Era um tabu, uma história de um tabu muito grande aí. Era um tabu para a gente. Tanto que eu, Cátia, depois que eu saí, eu viajava com a Xuxa. Eu estava sempre com ela. Você, eu me afastei completamente. E eu nunca toquei no assunto. Jamais? Jamais. Ninguém tocou no assunto. Morreu. E eu fiquei, tipo assim, eu fiquei muito companheira da Xuxa ali, depois, sabe? Viajava muito, estava assim, passando ano novo e tal. Fiquei bem grudada ali, mas jamais não toquei no assunto. Sabe? Porque não era um assunto para eu tocar sozinha. Era um assunto para tocar com todo mundo. Como foi feito na reunião. Não foi feito. Eu não estava. Você não estava. Você estava na grande conquista. Eu estava na grande conquista. Pois é. Mas eu sei que a maioria de vocês estavam ali e que elas se representaram muito bem naquele momento, sabe? Tanto que diz uma frase que me tocou muito quando eu vi, foi a frase da Flávia, que ela diz que em que momento ela perdeu. Em algum momento a gente já tinha morrido para você. Já tinha morrido para você. Então, isso, quando eu vi, me tocou muito, porque foi isso que aconteceu. Então, a gente não sabia a real situação e ninguém tocava no assunto. Mesmo viajando com a Xuxa, dormindo ali na perna. Só que eu acho que isso veio, esse documentário veio também para curar isso da gente, sabe? Sim. Para ver como é que seria essa... Como é que ela receberia isso. As histórias precisam ser passadas a limpo. Acho que foi o que o documentário precisou cumprir, né? E ainda falando um pouco sobre a Marlene, no documentário ficou muito claro, até o Serginho Grosma aparece falando que o esporro da Marlene era clássico, né? Sempre tinha um esporro ali da Marlene no alto, no ao vivo. Isso foi muito bom, né? Porque os bastidores da televisão, hoje em dia o pessoal olha com um pouco de espanto, mas a televisão era feita assim. Ela era uma mulher daquela época, né? No meio muito machista. Então, assim, julgar também a Marlene, é tirar um pouco... Julgar hoje a Marlene é também tirar um pouco de contexto que acontecia lá em 1980, na década de 80, de 90, né? São condutas, né? E atitudes, seja dela ou de qualquer outro diretor, que a gente tem que frisar. A gente não pode normalizar esse comportamento. Até porque, falando da gente, nós éramos crianças. Exato. Eu acho que o que agrava mais ainda a situação é porque éramos crianças, né? Não estou passando pano, nem sendo indelicado com ninguém, seja ela, seja qualquer outro diretor, porque eu escuto muito isso, a televisão era feita dessa forma. feita errada. Exatamente. É bom frisar, né? É bom frisar. Feita errada, porque... Você não pode ser chefe de uma equipe com autoritarismo, sabe? Com grosserias, com aquele mando. Você tem que ser líder, né? Você tem que incentivar, você tem que agraciar seus comandados. Ainda mais crianças, né? E ela teve uma declaração no documentário da Chica, que ela falou, ah, eu fui cruel algumas vezes? Fui. Me arrependo com algumas pessoas, nem um pouco. Como que vocês recebem, assim, uma declaração? Quando vocês assistiram o documentário da Chica, como que vocês recebem essa declaração da Marlene? Mas aí não foi só com a gente, né? Foi geral, né? É geral. Com algumas pessoas, ela não fala o nome. Não me arrependo nem um pouco. Quer dizer, aí é a visão dela, gente. Não pode mudar, né? De repente, ela tá certa? Eu não sei. Não sei quem são essas pessoas. Sabe? Porque essas pessoas englobam todo mundo. Que passou ali. Que passou ali, trabalhando com ela. Então, você imagina. Você imagina se for pensar, quem são essas pessoas? Ah, não sei. Muita gente. Muita gente. Então, assim, não dá pra saber e nem dá pra agora também falar, nossa, aí, olha, tá vendo como é que ela é? Não. Aconteceu, já foi, né? Aconteceu, já foi. Com algumas pessoas, ela achou que deveria ter sido assim, que não se arrepende. Como, gente? Vida que segue. Também não tem coisas que você não se arrepende? Com certeza. Você fala assim, ah, fiz, mas eu não me arrependo. Exato, tem isso. Então, tem isso. Então, eu acho que também é dessa maneira, né? Que a gente tem que ver. Aí, a escolha é dela. Ela não falou o nome de ninguém, então, a gente não pode crucificar ela por nada. E outra coisa também, né? Naquela época, a gente não tinha essa força que hoje tem o Brasil de se falar, eu fui abusada, eu fui molestada, hoje, eu quero meu direito como mulher. Esse homem falou, hoje, a gente tá cultivando, né? tá andando no caminho. Então, a gente também não tinha isso, sabe? Esse espaço pra gente lutar pelos desejos que a gente acha que pode ter e que não é. Tipo assim, você não pode crucificar uma mulher porque ela anda de short, curto e de top. Aí, vai falar lá, tá querendo se aparecer. Não, então, mas isso veio crescendo. E, naquele tempo também, né? Você se escondia muito, né? Por mais que você, de repente, levasse uma cantada, alguma coisa assim, você não fazia. Antigamente, a gente tinha vergonha de verbalizar essas coisas, né? Enrolava muito isso nos bastidores porque vocês eram jovens, né? Não, com a gente, não. A gente realmente nunca sofreu, a gente nunca sofreu esse tipo de abuso, né? Sexual, assédio, nada disso. Porque a gente tinha uma blindagem muito grande em cima da gente. As pessoas não tinham acesso a gente. A gente era muito protegida. Nós éramos menores de idade, né? Sim. Menores mesmo, né? Uma responsabilidade muito grande. Nas gravações, a gente tinha a companhia dos nossos pais, né? Que ficavam lá com a gente, acompanhando. Mas nas viagens, não. Os nossos pais entregavam a gente a produção, né? Então, a responsabilidade da produção, da própria Marlene. Mas, assim, eu nunca sofri nada desse tipo. Muito pelo contrário. As pessoas me perguntam assim, nossa, você deve conhecer um monte de artista, né? Não conheço. Não? A gente não tinha acesso. Porque ninguém chegava perto. Ninguém chegava perto da gente. Ninguém chegava perto. Entendeu? Esse outro lado que a Marlene também tinha de ser rigorosa com isso. Ela botava segurança, ela botava uma enfermeira, ela colocava ali a Camarela, ela colocava... A gente estava sempre com alguém fiscalizando a gente. A Marlene protegia você. Os artistas que eu conheço, eu vim conhecer depois Cepaquita. Porque realmente era, assim, uma proteção nesse sentido muito grande. Então, existiu uma proteção, né? Acho que ninguém é 100% ruim. A gente estava conversando isso nos bastidores, né? Ninguém é 100% ruim. Nada. Só pra gente encerrar esse assunto Marlene, pra não ficar chato toda hora falando da Marlene. Daqui a pouco tem outra trovada, hein? Pelo amor... Começou a falar da Marlene, daqui a pouco vem a voz me dando esporra aqui. Acaba logo com esse episódio, Gabriel. Mas, é... Depois que vocês deixaram de ser Paquita, a gente vai entrar nesse tema mais pra frente. Mas vocês tiveram algum contato no pós com a Marlene? Eu tive logo após, né? Aí, depois que... Assim, depois de um tempo, eu comecei a me afastar, porque eu também comecei a viver umas outras coisas e tal. E aí, elas brigaram. E aí, eu não... Eu, naquela época, não queria escolher um lado, que eu não sabia quem ia escolher. Eu falei, pô, agora Xuxa tem Marlene, Marlene tem Xuxa. Aí, eu vou pra casa de uma... Será que eu tenho que concordar que a outra tá falando no lado da outra? Sabe aquela coisa? Tomar partido, né? É, tomar partido. Eu falei, aí eu vou me afastar nesse exato momento, depois eu vejo o que acontece. E foi o que aconteceu. Eu me afastei e afastei mesmo. E foi embora. Foi a mesma vida. Foi bater o seu... É, não fui nem pro um lado, nem pro outro. Fui e fiquei um bom tempo. É, eu tive... Quando eu saí, tive um pouco... Um contato bem pontual, assim. Cheguei a fazer algumas coisas, a convite da Xuxa e da Marlene. Tipo, ah, um planeta verão. É, a gente fez junto, né? Cheguei a fazer uma participação no filme Requebra, da Xuxa. Mas depois também me afastei e não mantive mais contato com elas. Não peguei essa fase aí, dessa transição dela, da ruptura. Não tava mais, né? Conectada. Não estava, não estava mesmo. Tava completamente fora disso. Então, não passei por essa situação que a Kátia passou de, ai, deixa eu me afastar porque eu não quero escolher um lado. É duro, né? Escolher um amigo, né? É, é difícil, né? Eu tinha carinho pelas duas ao mesmo tempo, assim. Pra mim foi muito difícil, né? Porque, ai, vou escolher alguém. Sabe, não rolava isso. É difícil você ter que escolher, né? Exatamente. Vamos entrar agora na relação de vocês com a Xuxa, que é um ponto importante também. Porque, ao mesmo tempo que muita gente falou, pô, parece que tudo é culpa da Marlene, qual é a culpa da Xuxa? E a gente estava conversando também nos bastidores, né? Que a Xuxa também fez o meia-culpa ali pra vocês ali naquela reunião. Como que foi? Como vocês receberam isso? Vou deixar a Priscila marcha, porque a reunião, ela estava, não estava assim. É, a Catista não estava nesse dia, porque estava no reality, né? Assim, eu acho a atitude da Xuxa muito nobre. Você assumir que, olha, realmente, eu não olhei para os lados, né? Eu errei nisso. Eu poderia ter dado um apoio, eu poderia ter me colocado à frente de vocês. Eu acho isso muito nobre. Sou uma pessoa muito nobre para reconhecer que errou, né? E ela reconhece isso. Eu acho que ela foi muito bacana de querer estar com a gente naquele momento para resolver determinados assuntos, né? Botar as claras, né? Acho que nem resolver a palavra correta. É de a gente... Botar as cartas na mesa. Botar as cartas, botar tudo em pratos limpos, né? Isso. De a gente ter um papo bacana, maduro ali. Como eu falei, a gente passou 20 anos para tocar no assunto do livro, do assunto que causou nossa demissão. Enfim, e... Cara, eu tenho muito respeito pela Xuxa, né? Para mim, essa atitude dela muito nobre. Bato palmas, porque, assim, a Xuxa é... Está num patamar muito diferenciado. E ela talvez não precisasse chegar ali e falar, gente, eu errei, peço desculpas, me arrependo, eu fiz isso, olhei muito para mim, esqueci de acolher vocês. Então, assim, tem todo o meu respeito. Eu acho também que... Ela também é tipo, fechou os olhos porque ela acreditava na Marlene, né? Então... Por mais que ela soubesse... Mas é muita coisa que ela nem sabia. Porque ela não olhava. Ela falou que ela tinha sido... Por mais que passasse por ela, ela também não percebia. Sabe? Aquela coisa assim, ah, Marlene falou, ela está resolvendo, então, né? Vamos andar ali a vida. De vez dela pegar, ou ler, ou se informar melhor, entendeu? Tanto que você... A gente até estava falando disso no final, quando a gente vai se despedir ali, né? Que a Juliana tenta falar com ela, eu quero falar com você. Agora não. Sabe? Então, ela pegou aquilo que a Marlene levou para ela e foi. Porque ela também era conduzida assim. Então, não a culpo. Não estou falando que ela não sabia. Ela até sabia das coisas. Sabe? Mas não aprofundava porque isso ficava de como, né? Na mão da Marlene. E a Marlene fazia a mesma coisa com ela. Então, quer dizer, ficou batendo ali a confusão e, lógico, o que a Marlene falasse, ela ia acatar. Era a lei. É o controle, né? Naquele momento. Mas depois, a gente vê cena que ela fala, não quero mais isso, isso está errado. Tipo assim, você tem cena que ela fala, ah, o microfone está mal, ele está ruim. Pode falar, pode dar resposta. Você já viu essa cena? Eu vi essa cena no documentário. Então, ela nunca faria isso na nossa época. Sabe? Nunca. Mas tem uma cena no documentário que ela defende a gente. Ela fala. Elas estão trabalhando. Sim. Deixa muito claro. E o pessoal até aplaude a plateia. Obrigado. Mas assim, você vê que o crescimento dela também, também, não é isso. Espera aí. Está acontecendo a mesma coisa comigo. Espera aí, não, não vou mais aceitar isso. Mas foi um crescimento. Até ela, sabe, tem que, ah, não, não quero mais. E ela, e foi. Vocês desencadearam isso que lá no final, né, aí sim, ela já estava, quando ela foi mãe, ela já estava mais independente, aí ela rompe, né? Eu acho que desperta o instinto materno, né? Causa uma comissão, né? Por dentro. Eu acho que ela percebe muita coisa aí quando ela se torna mãe, quando ela engravida da Sasha, né? Não é o nosso, já não é a nossa geração, não é a nossa época, mas mesmo de fora, a gente consegue ter essa visão, né? A gente tem essa percepção. Por conhecê-la, né? Há bastante tempo, a gente consegue entender dessa forma. Exatamente. Conversou nos bastidores sobre isso, sobre a Marlene, ela ter o controle ali para ajudar a Xuxa, a blindar a Xuxa, porque ela era uma mega estrela, quase que intocável. Então, tem esse controle para fazer tudo dar certo e também vira um controle demais, também sufoca, né? E aí, provavelmente, não chegava na Xuxa e isso que ela estava blindada, né? É, ou chegava de uma certa forma diferente. Torta, né? É, ou mal contada, ou pela metade, entendeu? Só o que queria contar. É, você sabe, né? Ó, acontece, a gente sabe. Então, assim, não que ela não sabia, que ela falava, tem coisas que realmente eu não sabia, tem coisas que realmente eu escutei, mas, sabe, eu me omiti. Eu não fui lá saber a verdade mesmo, sabe? Então, por isso que, como a Priscila falou, respeita muito por ela ter ido lá, entendeu? Eu escutado e ter reconhecido. De repente, até engolido de seco ali, né? Porra, errei mesmo, sabe? E ela assume, né? Sim, é isso que eu falo, é uma atitude muito nobre da parte dela, ter esse interesse de nos ouvir, né? De também falar da parte dela, do posicionamento dela. Então, assim, realmente, tem muito meu respeito. Eu não preciso nem pedir desculpa, porque eu acho que já foi, era só mesmo o fato do reconhecimento. Não, acho que é a escuta, né? Porque eu acho que durante muito tempo faltou isso, né? Faltou o diálogo e eu acho que o diálogo é o melhor caminho pra tudo. Pra tudo. Pra colocar todo mundo junto ali, vamos resolver. Vocês tinham acesso com a Xuxa, assim, nos bastidores? Era fácil? Ou a Xuxa também era blindada, assim, pra vocês chegarem até ela e conversar e falar alguma coisa? Vocês tinham esse acesso? Não, a gente tinha esse acesso, mas a gente tinha muito respeito e medo, né? A gente tinha certo medo de falar as coisas e de repente ser mal interpretada, de as pessoas... Gerar uma fofoca. Exatamente, de chegar e o telefone sem fio, das coisas irem até chegar a ela de uma forma totalmente truncada e a gente, a gente sempre respeitou muito ali, né? A gente tinha muito respeito tanto pela Xuxa quanto pela Marlene. Muito, muito. O nosso objetivo de trabalho. Sabe, assim, o respeito, o respeito que a gente, né? A educação que nossos pais nos deram era pra respeitar os mais velhos. Sabe? Quando eu falo eu sou raiz, eu sou raiz mesmo, sabe? Eu tinha um respeito muito gigantesco tanto pela Marlene e pela Xuxa, né? Então, assim... Mesmo tão nova, né? Adolescente, criança. Eu escutava o que elas falavam e aquilo era super respeitado e eu fazia exatamente o que era designado pra mim. Entendeu? Sim. O mundo, né? Era diferente. Eu acho que esse respeito hoje em dia a gente vê, mas não como antigamente esse respeito mesmo, sabe? De você tem que respeitar os mais velhos e a gente acatava com isso. É, hoje as pessoas afrontam, né? Então, eu acho que também veio muito disso, né? Então, a gente também respeitava muito elas. É uma outra geração, uma outra criação, outro mundo, né? Era um outro momento, né? É, exatamente. Era um outro momento. E assim, e eu acho que hoje a gente tem mais oportunidade de dialogar, de questionar, de falar, coisa que a gente não tinha lá atrás. A gente escutava, baixava a cabeça e tá tudo certo. Não vou levar problema pra Xuxa, não vou ficar denunciando. Antigamente não tinha compliance. Não tá. A Globo tem compliance. Exatamente. Antigamente não tinha isso. E a gente também não levava nem isso pros nossos pais, pra nossa casa. A gente também não levava nada pros nossos pais, porque eu escuto muitas pessoas falando, mas cadê os pais dessas meninas? Onde elas estavam? E a gente não falava, por quê? Você acha que eu ia chegar e contar certas coisas pra minha mãe? Minha mãe ia chegar lá e ia querer uma satisfação, né? E aí, meu sonho ia ser podado. Isso aí, certo. Exatamente. É até um argumento ridículo, porque a gente não contava tudo o que acontecia na escola, por exemplo, né? Alguém te xinga na escola, você fica meio assim. Nunca é. A gente já sofria bullying, mas não contava, né? Não contava. Na escola, alguém te... Fica pior, né? Porque a pessoa... Aí que a pessoa começa a perceber. Eu me lembro que uma vez, bem no começo, quando eu comecei a fazer o teste pra Paquita e tal, as gravações iam até tarde, né? Então, três horas da manhã... Começava que horas? Terminava que horas? Começava uma hora até tarde. A gente chegava no local da gravação, que na época era o Teatro Férias, por volta de uma e meia pra maquiar, pra se arrumar. E aí gravava até mais ou menos três horas da manhã. Ia depender. E aí, no começo, meu pai não entendia isso. Como é que a minha mãe chegava três horas da manhã com uma criança, né? Em casa. E ele começou a ficar muito chateado, porque achava que a minha mãe tava mentindo. Aí o que ele fez? Ele fez um dia, ele trancou e deixou a gente dormindo do lado de fora. Trancou a porta de casa. É, isso tem no meu livro. Seu Jorge, bravo, hein? Do exército, ele não admitia, né? Mulher chegando tarde, naquela época. Aí, a gente só conseguiu entrar em casa a hora que ele saiu pra trabalhar, que ele saia cedo, lembra que ele trabalhava com entrega? Então, na hora que ele foi cinco e pouca da manhã, quase seis, aí ele abriu a porta e a gente tava dormindo na escada. Eu e minha mãe. Gente, eu não sabia disso. Bravo, bravo. Meu pai foi muito bravo, você não tá entendendo. Eu imagino, eu imagino. Porque do exército, como você falou, né? Mas vamos agora pra demissão. Vocês falaram bastante dessa demissão em massa, acho que foi o episódio ali, que foi um momento épico, assim, né? Do que, nossa, o que aconteceu e essa história ser contada, né? Que antigamente os bastidores da televisão não eram tão abertos quanto é hoje, que saem tudo quanto é portado. Eu vou ter que falar isso, mas não era tão aberto e tal, que a gente, né, tá lembrando aí das coisas que aconteciam antigamente. Tem uma coisa que, tipo assim, cai muito nisso que você tá falando. O que acontecia antigamente nos bastidores. E tinha uma lenda ali, né? Que era o teste do sofá. Você lembra disso? Lembro. Quem queria ser atriz tinha que fazer o teste do sofá. Todo mundo falava, nossa, quer ser atriz, vai ter que fazer o teste do sofá. E era uma lenda, isso não existia. Mas dizia que a pessoa pra passar, pra ter um papel, que não sei o que, fazia o teste do sofá. Então eram coisas que existiam que eram tudo lenda, que não existia isso. Sabe? Então existia isso. E essas lendas vêm, dentro desse tempo, se dessofando, né? Porque não tem... Não tem um... Vocês nunca receberam essas propostas, assim? É isso que eu não falo. Vocês nunca levaram uma cantada de alguém, de um artista? Não. E as pessoas ficavam apavoradas. Como é que não? Vocês só conviviam ali, como é que não? Exatamente. Porque tem o olhar, né, de mulheres jovens, bonitas, e vão receber cantadas, né? Mas, no fundo, no fundo, vocês eram também crianças, né? Muito crianças. Muito crianças pra isso acontecer. E como você disse, a Marlene blindava, né? E a gente não tinha nem essa maldade, né? A gente não passava pela nossa cabeça. Eu acho que nem se acontecesse, a gente nem ia levar por esse caminho, sabe? Assim, não ia cair a ficha que tava acontecendo isso. Não ia entender. É, não ia entender. Eu acho que eu tenho um pouco essa visão, assim, daquela época, se acontecesse alguma coisa, sabe? Sim. A não ser que fosse muito horroroso. Escandaloso, né? Explícito, né? Explícito, explícito. É, porque antigamente as coisas eram mais sutis também, né? Como acontecia. Mas vamos falar dessa demissão em massa, porque vou falar da visão minha de telespectador, né? Eu olhei, na hora que eu vi o João Henrique Schiller, que é o ET, né? ET. Eu falei assim, nossa, esse cara tem uma aura, assim, de esperto, né? De malandro. Eu tive esse olhar, assim, como telespectador. Eu falei, nossa, um cara esperto. E aí, eu quero saber, primeiro que vocês contem, né? Como que foi. O pessoal já assistiu, mas é bom a gente relembrar, né? Vocês foram com uma ideia de uma peça, né? Confissões de Paquita, né? Tudo mais. Conta um pouquinho pra gente. Então, o legal é falar é que durante 29 anos a gente sustentou, né? Que a nossa saída foi por causa da idade. E a gente sempre falou, a gente saiu as meninas, tanto na nossa despedida, né? A gente tava fazendo uma renovação por causa da idade e tal. Tá muito velho pra ser Paquita, o pessoal falava isso, né? Sim. E a gente nunca contou o real motivo mesmo da nossa saída, né? Que a saída foi, se deu porque a gente teve a intenção de fazer uma peça de teatro no estilo Confissões de Adolescente, porque a gente já tava vivendo um momento ali difícil, um momento que a gente não tava tendo muita produtividade, a gente não tava tendo espaço e a gente queria mostrar que a gente tava ali a todo vapor, querendo produzir, querendo continuar sendo as Paquitas, né? E a gente, ah, vamos fazer essa peça que vai ser muito bacana, a gente vai poder contar coisas peculiares de adolescentes, como o primeiro beijo, ou... Namoradinha. Namoradinha paquera, de uma época que eu, Cátia e Roberto, a gente gostava do mesmo menino, e a gente nunca brigou por causa disso, a gente, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Era normal, né? Não, era um paciente adolescente, né? Não sabia nada. Então, assim, coisas bacanas, coisas interessantes, né? Tipo que a gente tinha vivido. E o menino cagava pra gente, né? Mesmo sendo Paquita? Mesmo sendo Paquita. Ah, não, mesmo? Não tava nem aí pra gente. Isso eu não acredito. O quê? Eu não acredito em vocês. Rude, você acha? É verdade. Você não acredita também. É verdade. Eu não acredito. É verdade. Mas é verdade. Eles ficavam acanhados, será? Eu acho que intimidados. Intimidados. Mas vamos lá, Ah, eu sinto até hoje isso. Os homens ficam intimidados. Quando você fala, ah, não, vocês lembram. Porque, assim, mulheres muito empoderadas, muito independentes, se assustam. Assusta. Assusta. Depois da risada na bruxa. Assustam, entendeu? Então, assim, a gente era essa a intenção, né? De contar coisas peculiares de adolescentes, né? E como teve o sucesso da peça Confissões de Adolescente, a gente queria se basear nisso. E aí, deu no que deu. Acabou que de uma peça de teatro, né? Da ideia inicial, foi transformado num livro e que causou realmente a nossa demissão em massa. Mas olha como é que a gente era boba. Boba de verdade, assim. A gente não tinha malícia de ficar... Maldade. Com a maldade. Pensando com a maldade. Porque a gente... A gente não teve essa ideia. Quem teve foi a Catu de fazer a peça. Mas a gente concordou, né? A ideia foi dela. Você me desculpa, mas a ideia foi dela. Aí depois a gente concordou porque a gente estava passando por esse caminho. Juntas. Juntas. Para fazer tudo junto, para se mostrar... A gente era muito unidas. Sempre fomos muito unidas. Então, assim, se você cair ali, eu vou te dar a mão, vou cair contigo, vou ralar, mas rala nós duas e depois levantamos. Ok? Beleza. Então, vamos fazer? Vamos fazer. Começamos, aí pegamos o ET, que era um cara que a Marlene tinha como uma pessoa que trabalhava para ela, que fazia os quadros da rua, que ele era o diretor ali. Externos. De externos. Então, quer dizer, se ele era uma pessoa que a Marlene confiava para estar junto dela, também era uma pessoa que a gente podia confiar. Ok. Começamos a fazer lá as reuniões. Ele, ah, vamos gravar porque não dá para escutar tudo e cai, depois eu escuto, falo o nome, falo o texto e depois eu vou passando e mostrando para vocês. Tanto que não iam todo mundo na mesma reunião porque não conseguia pegar-se tudo. Ia um pouco numa reunião, outro pouco na outra. Quando a Marlene, quando a gente viu uma esperança na Marlene, que a gente achou que ia ficar ali, que a gente começou, a gente falou, nossa, a Marlene está tendo interesse na gente, né? Acho que não precisa mais isso e tal, né? De vez a gente fazer, de vez a gente pegar a fita com ele, ó, me dá todo o material que a gente vai guardar com a gente? Não. Deixaram. A gente deixou, porque achou que ele nunca ia fazer uma maldade. Porque não tinha maldade da nossa parte. Não tinha maldade da nossa parte. Então, para você ver a inocência que a gente tinha. Mas vocês acharam que ele foi maldoso, esperto? Qual é o olhar de vocês hoje, né? Porque vocês eram jovens naquela época, muito novas. E ele já era um homem feito, né? Eu acho que ele já tinha uma intenção... Também acho. Diferente da nossa. A intenção dele era diferente da nossa. A gente queria fazer algo para apresentar para a Xuxa e para a Marlene e a gente precisava da ajuda delas para captar patrocínio, para você colocar uma peça nos teatros, rodar o Brasil, que saia o mundo, né? A gente precisava do aval delas. Sim. Até porque a gente falaria delas também, né? E a história das Paquitas é conectada com a Xuxa. Como é que a gente não ia citar a Xuxa na peça? Não tem como. Não tem. Então, assim, mas eu acho que desde o início ele já tinha uma outra intenção. É porque desde o início a gente falava que queria fazer a peça e ele falava, não, vamos fazer a peça e um livro. E aí ele veio com essa história do livro, né? E realmente, assim, a gente não tinha essa maldade, a gente não teve essa expertise, né? É porque se a gente tivesse essa mente a gente não tinha essa expertise de... Dá aqui o material que é nosso, a gente não assinou nada para você, você não tem o direito, pode devolver, sabe? Porque a gente vai aguardar com a gente. E ele mesmo já faria isso. Mesmo se ele publicou, né? E a gente... Nós éramos menores de idade. Você acha que ele se aproveitou disso, de vocês serem menores de idade, mais ingênuas? Você acha que teve um aproveitamento, digamos assim, da ingenuidade de vocês? É, eu acho que sim, né? Até porque, para que ele fizesse alguma coisa, quem teria que assinar era os nossos pais. Então ele sabia, né? Ninguém assinou nada. É. Por mais que a gente já estivesse ali com os nossos, né? 18 anos. Eu ainda era menor de idade. 18, não, 17. Porque eu saí com 17, então eu ainda era menor de idade. Eu precisava da assinatura da minha mãe, que era minha representante legal. Eu não fui emancipada, minha mãe era minha representante legal ali naquele momento, né? E vocês se sentiram traídas, assim, quando viu que mesmo assim, mesmo vocês falando não, esse livro foi levado a dia? A gente não falou nada. Não. Não teve nenhum não e nenhum sim. A gente simplesmente caiu isso lá na Marlene, que eu não sei quem levou. E foi de uma forma totalmente truncada, né? E aí, por isso que a gente saiu. Nessa saída, a gente ficou tão chateada. Fragilizada, decepcionada. Cada um foi para um lado e ele foi esperto, pegou e fez. Não vou perder essa oportunidade, né? E a gente não teve uma atitude em relação a isso, porque realmente era um produto nosso, eram as nossas falas, era a nossa história, né? E a gente poderia ter, de certa forma, ido ao encontro dele e falar, olha, a gente quer o nosso material de volta e a gente realmente não fez isso. Porque a gente não viu maldade, sabe? As coisas que a gente estava falando ali, alguns desabafos, né? De um momento pontuais, do momento que a gente estava vivendo, mas a gente também não acreditava que ninguém pudesse transformar isso numa vilania, né? Sim. Que a gente acabou sendo as vilãs dessa situação toda e nunca foi a nossa intenção. A gente falou muito de traição no documentário, mostra isso. Vocês não precisam falar, né? Mas a minha função aqui é perguntar. Vocês sabem, foi levantado que, ah, havia uma Paquita traidora, né? Isso tomou a internet. O CSAI da internet é, quem é a Paquita traidora? Vocês sabem quem é? Eu recebi uma mensagem de uma amiga minha falando assim, me conta quem é, porque eu estou fazendo um bolão na minha família e eu preciso ganhar isso. Eu falei, então eu quero participar também. Ninguém sabe, então. Pois é, olha que coisa maluca. A gente passou 29 anos achando que existia um telegrama. É. E aí, no documentário, a gente toma ciência que nunca existia um telegrama. Então, assim, as histórias, né? Foram sofrendo uma mutação durante os anos. É, a única pessoa que pode falar é a Malene, de verdade. É. A única pessoa que pode falar é ela. Se ela se lembrar, né? É. Exato. Que ainda existe isso, né? Chegava tanta coisa pra ela, né? E um momento também marcante foi a despedida de vocês no palco. Porque, pra quem tava assistindo ali, dava pra ver, né? Agora, adulto, dá pra ver a frieza, dá pra ver a forma como... Hoje as pessoas entendem, né? Hoje dá pra entender que você fala, nossa, faz sentido. A frieza. Quando a Xuxa fala, essas meninas, né? Me ajuda as moças. Essas moças, sabe? Ela fala... Falou até de muita falsidade no ar e ela assume isso porque ela realmente tava tomada, até ela usou isso com raiva de vocês, né? Sim. E eu tive uma fala, né? No meu depo... Na minha despedida que eu falo, eu não vou chorar, eu não vou chorar. Porque eu pensava só assim, gente. Eu entrei pela porta da frente e tô saindo pela porta de trás. E não foi isso que eu aprendi a minha vida inteira. Meus pais sempre falavam onde quer que você vá, entre pela porta da frente e saia pela porta da frente, né? Deixe as portas abertas. E naquele momento, eu estava saindo pela porta de trás sem ter a oportunidade de falar o que realmente tinha acontecido. Porque não deram a oportunidade. Porque não deram a oportunidade. Então, assim, foi um momento muito difícil ali, né? A nossa despedida. A gente aceitou participar da despedida por uma questão de respeito aos nossos fãs, à nossa história. A gente precisava dar um adeus. Foi a Catu. A Catu, é. Essa daí também. Eu gostei do que você falou, do não vou chorar. Falei, não, olha. E aí também a quem não foi também para viver aquele momento, né? Porque era essa a minha sensação. E eu sabia, assim, um dia as pessoas vão entender o porquê da minha fala que eu não vou chorar. Porque eu tinha certeza que eu não tinha feito nada errado. Então, por que que eu vou chorar? Eu tinha muito orgulho de toda a minha história, de toda a minha trajetória, mas naquele momento as pessoas estavam me colocando para sair pela porta de trás. E sem nenhum respeito. Sabe? E frieza, né? Vocês sentiram muita frieza. Deu para sentir para quem era amiga da Xuxa, né? Vocês conviviam, vocês sentiram muita frieza. Como que foi tão jovem sentir essa frieza, aquele momento, aquela... Vamos lá, na verdade, aquela torta de climão. Ali não era a Xuxa que a gente conhecia, né? Não era a Xuxa que estava do nosso lado, que sempre nos apoiou, que a gente tinha como ídolo, que a gente imitava em todos os sentidos. Ah, se a Xuxa botava um creme no cabelo, a gente queria fazer igual. Ah, a Xuxa usava um batom, a gente também queria. A Xuxa tinha uma maleta, a gente queria ter igual, sabe? Naquele momento, a gente desconhecia aquela Xuxa. E aí foi aquele momento que realmente foi uma torta de climão, né? A televisão precisa das aparências também, né? Sim. De dar um ponto final naquilo. Como se tudo tivesse ficado bem, mas depois de 30 anos, a história meio que mostrou que vocês não eram essa vilã, né? Mostrou muito o autor do livro também, ele não se arrepende, né? Ele mostrou ali no documentário que ele não se arrepende, que ele achava importante e aí cada um faz a sua escolha, né? Mas por que ele ia se arrepender se ele não vai perder nada? Tipo assim, ele é o único que não tem que se arrepender mesmo, porque ele foi mandado embora, né? Tinha o material, fez o que ele queria fazer. Ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro. Não, ele disse que não ganhou, né? Enfim, se ganhou ou não ganhou, também ganhou mais. Mas pingou algum dinheiro pra vocês desse livro? Não, nunca. Tirou o emprego e ainda vocês não ganharam nenhum royalty disso. Então assim, ele, pra que ele ia se arrepender ou ele não ia fazer? Ele não tinha nada a perder. Pra ele, tanto faz. A história nem é dele. Ele aproveitou a oportunidade que ele teve ali. Bom, vamos falar do pós-Paquitas? Claro. Porque é muito interessante a gente redescobrir vocês, né? Em outras gerações. Quero saber. A Cátia, eu pesquisei, sei que ela fez até um CD ali, né? Na época do pagode 90, a Cátia estava lá. Uma loura no pagode. Que isso! E eu vi lá no Xuxa Hits. Depois eu vou te perguntar isso. Mas quero saber um pouco de você, Priscila. O que você foi fazer? O que você faz hoje em dia? Conta um pouquinho pra gente. A gente tem essa curiosidade. Faltou isso no documentário. Um pouco mais disso. Um pouco mais da nossa história, né? Do pós-Paquita. Do pós. Então, quando eu saí de Paquita, no primeiro momento, você fica meio perdido, né? Porque aquilo ali é a sua vida. É o seu mundo. É o seu mundo. Então, tipo, você fica assim, meu Deus, onde eu estou? O que eu faço? No primeiro momento, eu cheguei a fazer alguma coisa musical. Cheguei até aí também no Xuxa Hits. Cantei. Fiz alguns singles por uma gravadora. Mas depois minha ficha caiu e eu falei, não quero mais isso. Vida artística. É. Eu estava me sentindo muito vazia. Aquilo não estava mais me completando. Não estava me deixando feliz. Eu precisava de mais. Sabe? Precisava de mais. Apesar de que, em 2005, nós nos reencontramos e fomos rodar o Brasil fazendo anos 80. Mas, mesmo assim, eu ainda senti o vazio. Eu gostava de estar no palco. Eu gostava de estar na companhia delas, né? Que, nesse momento, era eu, Roberta, Kátia e Ana Paula. Ana Paula ficou um pouquinho, ficou grávida, saiu. A Beta ficou com a gente até 2009. 2009, também ficou grávida. E saiu eu e Kátia, permanecemos juntas. Fiquei grávida. Ficou grávida. Fiquei. Permanecemos juntas até 2019, fazendo anos 80, por todo o Brasil. Mas, mesmo assim, eu queria mais. Era bacana, eu gostava de estar ali no palco, de levar ainda a postura de Paquita, mas eu queria mais. E aí, eu resolvi estudar. E aí, eu entrei para a faculdade de Direito. Algo muito diferente de tudo que eu fazia. Eu não tinha ninguém, nenhuma referência no Direito na minha família, tá? Para me estender a mão, não. Eu entrei de cabeça, mergulhei, sabe? Numa piscina sem saber nadar. Vadimé com no braço. E foi que foi. E foi que foi, assim. Desbravei 5 anos de faculdade, né? Cátia presenciou quanto que eu estudava. Nossa, chato. A gente viajava. Sabe 4, se não precisa estudar. É, era assim. Se não precisar estudar. A minha mala, que mala? A mala de livro. É, mas era assim. Eu sempre fui uma pessoa muito cachia, de muito, sabe, sou sagitariana, sou muito certinha em relação, assim, sou muito focada naquilo quando eu me proponho fazer. Mas numa aventura vai que vai. E ninguém me tira do foco, tá? Eu sou muito ali. E aí, eu resolvi. E eu percebi que era aquilo que eu precisava. Aquilo me preenchia. Aquilo me dava informações. Tava preenchendo meu coração. E eu tava me tornando uma pessoa melhor, né? A gente vive o direito a todo tempo. Apesar da gente não ter consciência disso, as pessoas não têm isso. Mas a gente vive o direito o tempo todo. E foi assim. E aí, eu fiz os 5 anos de faculdade, passei na prova da OB e eu sou advogada hoje. Também. Gostei. E você, Kátia? Você fez um CD. É, logo que eu saí, eu fiz um CD, uma loura no pagode. Eu trabalhei durante um ano. Aí, casei. Fui viver a vida do meu marido durante um tempo. E aí, quando eu me separei, eu reencontrei com a Priscila, né? E a gente começou a fazer o show dos anos 80. E, antes disso, eu fiz algumas outras coisas. Depois, eu fui fazendo várias outras coisas. Entre lancei o livro, né? Enfim, fiz outras coisas sobre artista, reality. Realidade. Faz com a Fazenda. Faz com a Fazenda. Faz peito 5, né? A rainha dos reality. Mas, eu estudei também. Eu fiz, né? Não terminei minha faculdade de moda, mas eu fiz moda quase até o final. Eu trabalhei numa loja de estofado, né? Quando eu estava na faculdade de moda. Depois, eu fiz... Deixa eu ver. Aí, eu fiz um curso de dublagem, me formei. Depois, eu fiz o curso de política, me formei. Aí, comecei a trabalhar na política como assessora parlamentar e tal. Também me tornei política. Vim como vereadora. E daí, vai, né? Aquelas coisas todas. E depois... Pulou fora depois da política, né? É, eu estou ali. Está ali, por perto. É, não estou fazendo nada, mas eu tenho ainda uns contatos. Depois disso, eu me formei em fotógrafa, porque eu fiquei grávida. Aí, eu fiz curso de fotografia. Depois, mergulho. Foi antes um pouquinho. Depois... Aí, depois... Nossa, fez bastante... Vocês gostam de estudar também, né? Aí, depois, eu me formei em comissária de bordo. Eu tenho a minha licença pela ANAC. E aí, eu entrei na fazenda. Em 2018. Então, assim, eu fiz bastante coisa. Coisas que... Uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né? E quando eu me mudei para Vitória, acabou vindo a pandemia. Acabei voltando para a política, para ser assessora, trabalhar no governo. Então, a minha segunda profissão, eu entrei acho que eu tenho mais tempo, né? De casa. Como... Manda o seu currículo. Aí, eu vou botar paquita, paquita, paquita. Não, aí tem ali, né? Assessora, fotógrafa. Alguma coisinha a mais, né? Só para não... Aí, eu vim fazendo. Aí, cara, de lá para cá, depois que a pandemia saiu, eu fiz um monte de trabalho. Variadas coisas, sabe? Tudo que vocês não estudaram, quando eram paquitas, que não dava tempo de estudar, virava a noite, chegava três da manhã em casa, o pai brigava. Vocês estudaram depois, né? Depois. Para se jogar nos livros mesmo. E o seu livro, uma parte interessante que eu anotei aqui, Kátia, foi da Letícia Spiller, que deu uma declaração que ia te processar. Sim. Como você recebeu isso? Quando eu fiz o livro, o meu livro é uma biografia, Não é história de paquita o tempo todo. Sim. Tem só uma parte da história. E aí, eu pedi para as meninas, todas elas, para que olhassem a parte delas e aí eu contava a história e daí eu ia tirar ou não tirar as partes que não gostassem ou que falassem alguma coisa. Só que todo mundo falou que não queria que saísse o nome delas. Todo mundo. Mas a gente estava bem traumatizada com essa história de livro, né? É, dá para entender. Aí eu falei, não, tudo bem, bacana. Meu livro não vai deixar de sair porque elas não querem, sabe? Eu não quero direito delas. Não vou brigar por isso. Você entende? Até porque eu não posso tirar essa parte da minha vida. Né? Se eu pudesse, mas não posso porque é uma parte que é... Importante. Não, a gente faz parte da sua história e você faz parte da nossa história. Então, enfim, ninguém quis, né? Falar que não ia dar ou falar para não falar o nome. E a Letícia falou no WhatsApp isso. Isso já passou, né? Não foi eu que falei, tá? Para a imprensa. Não sei como é que isso foi parar na imprensa. Tá bom? Mas chegou. Mas chegou na imprensa e ela falou mesmo, ó, se colocar o meu nome, não é a Xuxa? Ainda falou, não é a Xuxa? Aí você, Kátia, vai ter um problema porque tanto a Xuxa quanto eu temos advogados muito bons. Beleza, gente, eu não vou falar não. E a Xuxa concordou com isso também ou não? A Xuxa nem respondeu. Acho que ela nem viu. Deu os dois azuis ali no WhatsApp e acabou. Não, acho que... Tipo assim, porque eu estava... Nesse dia tinha um monte de gente falando e eu recebi umas críticas assim, feias. Você quer lançar o livro porque você quer falar do nome da Xuxa porque você não é ninguém. Entendeu? Quem é que vai comprar o seu livro se não tiver a história da Xuxa? Porque aqui, quem é a rainha é a Xuxa, não você. Quem é você? Então, assim, foram coisas bem pesadas. Que te machucaram. Que me machucaram bastante. Mas não deixei de lançar. O livro não é falando sobre ela, se é ele falando sobre mim. E ali tem uma parte, né? Da Xuxa. Claro, da sua história. Que eu passei como Paquita. Tanto que, cara, o livro é meu. Fiz porque eu gosto. Não dá dinheiro, tá? É só porque você tem aquilo como característica de uma parte da sua vida. Porque é mais uma coisa que faz parte da sua história. E eu tive a oportunidade de fazer. Bacana. Quero refazer na partida... Porque o meu livro até eu lancei depois da Fazenda, né? Sim. Então, a partir... Quando eu fizer 50 anos, que é daqui a dois anos, né? Eu vou relançar a segunda parte, a partir da Fazenda, até os 50 anos. Então, eu quero colocar aí as partes que eu passei. Os realities. Vai falar do doc. Do documentário. Entendeu? Até os 50 anos. Que faltam dois anos, né? Tá logo ali. Você já vai pedir autorização pra todo mundo no grupo do WhatsApp. Começa desde já. Começa desde já. E agora você tem uma advogada boa. Mas, olha, eu vou falar a verdade, né? Ela me consulta as coisas, sabe? Consularam. Ela manda os contratos pra mim. Dá uma lida e vê que... Aí eu falo... As letras miúdas, né? Sim. Você tem que analisar cada vírgula, né? E eu falo pra ela, Catito, isso aqui não. Isso aqui eu não acho bacana. E ela me escuta. E eu fiquei com uma impressão no documentário. A gente tem que encerrar, que a gente tá pro tempo estourado já. Mas é que as paquitas não eram tão amigas assim. Não tinha uma amizade. Vocês têm uma amizade forte, né? Algumas. Algumas. Não é todo mundo que é amigo que nem vocês. Assim, estão sempre juntos, sempre se encontram. É, a gente tem uma conexão boa. Não, conexão com todo mundo. Mas a amizade mesmo, deixa eu falar assim... Você pode me ajudar? Eu, a Priscila, a Roberta. Entendeu? São afinidades, né? É, então, é afinidade. É normal. Nem todo mundo pode gostar do amarelo, porque senão o vermelho tadinho fica chateado, né? Não é isso? É isso. Hoje em dia, então... Olha a minha comparação. Agora até me bugou. Ele parou a pensar. Eu fiquei assim, ó. Deu aqui o meme da Nazaré e surgiu aqui. Mas, ó, o nosso último compromisso é um quadro que a gente tem, que é Você Que Lute. Eu dou uma frase bem despretensiosa, bem bobinha, e vocês completam. Então, vocês que lutem. Então, vamos lá. Ser Paquita foi... O meu maior sonho de menina. A realização. Trabalhar com a Xuxa foi... Xuxecho. Até hoje, a minha rainha. Ser dirigida por Marlene Matos foi... Surpreendente. Aprendizado. Gostei. Se recebesse uma proposta pra apresentar um programa, mas a direção fosse da Marlene Matos, sua resposta seria... Atualmente? Não. Que show da Xuxa, gente! É assim que a gente termina. E a pergunta mais difícil, e não pode mentir, né? Gostaram de estar aqui no Eles Que Lutem hoje? Claro! Vai trazer a gente? Ó, não minta, hein? Gostaram? Que bom, né? Claro, adoramos. Maravilhoso. Pra mim, assim, é uma realização. Pra quem cobre televisão aqui, né, Ruth? Que a gente traz a galera. Trazer vocês, Paquitas, que estão na história da TV. Vocês estão na história da TV. Isso é um fato. Se ninguém tira de vocês, essa história que tentaram apagar, ninguém vai apagar. Não tem como apagar o sucesso. E é muito legal ver as novas gerações redescobrindo vocês, porque é uma história muito bonita. De certo modo, a Globo, em algum momento, ela deixou ali meio escondidinha, e ela viu que ela tava com ouro escondido. Então é muito bom trazer vocês aqui. Obrigada. Eu tô muito feliz, de verdade. E o pessoal que curtiu, comenta, compartilha. Deixa aí os seus comentários que vocês acharam. E divulgue as redes sociais pro pessoal deles que eu tenho que seguir em vocês. Por favor. De novo, vai lá. Cátia Paganotti. Cátia Paganotti. Todo mundo aí já conhece. A Loura no Pagode. Ela sai demais, gente. Ela sai demais. Ela tá solta. Que isso? Eu tô aqui. Não tô entendendo isso, gente. Aqui, ó. Gente, sexta-feira. Tá na hora, né? Você que luta, hein? Que eu tô querendo lutar. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês. Obrigada por tudo. Obrigada pelo convite. Nada. Sinta-se à vontade. De repente, quando quiser a gente aqui novamente, pode invadir o nosso espaço. Um beijo pra todo mundo aí do outro lado. Deixa joinha, deixa like, sininho. O que mais que tem aí? Tem tudo. Ative as notificações, né? Perder pan, sininho, deixa aí também. Ela tá solta. É uma loira no podcast. É. Duas. Enfim, é um beijo pra todos vocês. Assistam o Doc que não assistiu. Deixa os comentários pra gente também, que é bom que a gente tenha uma balança. Um feedback. Um feedback. E sigam a mim, sigam a vocês que lutem, sigam a Priscila, tá, gente? Eu quero agradecer pela oportunidade. Muito bom ter esse espaço pra poder verbalizar, dialogar. Eu sou muito a favor do diálogo. E eu quero, além de deixar a minha rede social, que é oficial Priscila Couto, dizer que nós, eu, Kátia, Roberta e Ana Paula, Katuchita, Chiquitita, Pituchita e Miúcha... Repete. Katuchita, Chiquitita e... Pituchita. Pituchita. Eu queria repetir. Miúcha. Não, Miúcha. Miúcha. Desclassificado. Estamos de volta com uma turnê pelo Brasil. A partir do ano que vem já tem a data de show de estreia no dia 13 de fevereiro aqui em São Paulo. No áudio. No áudio. Já estão as vendas, né? Os ingressos. E a gente, com certeza, vai chegar na sua cidade. Então, se você quiser levar pra gente no seu evento, né? Pra um show, por favor, acessa nossas redes sociais. Mande um direct pra gente, porque vai ser um prazer poder estar aí pertinho de você. E muito obrigada. E quando quiser a gente de volta, é só convidar. Voltem mais vezes, porque tem muito assunto, a gente não passou nem pela metade. Mas é isso, minha gente. Obrigado, Rudi, que tava nas picapes hoje, deixando a gente lindo, né? Obrigada, Rudi. Isso aí. Lembrando que a gente só comenta. E eles que lutam. Até semana que vem, pessoal. Valeu. Tchau, tchau, tchau.